O último concurso do TJ Maranhão para analista, técnico e auxiliar judiciário foram realizados no ano de 2011, com 58 vagas mais cadastro de reserva, também aplicado pela Banca IESES. Não sei se vocês... o pessoal do chat ainda não... não sei se o pessoal já fez concurso com a IESES ou não, o pessoal está falando um pouco da IESES, eu falo um pouco dela porque eu conheço a banca, já comentei muitas questões para a Banca IESES, quer dizer, comentei muitas para a Banca IESES, mas é óbvio que existem muito mais questões da Banca FCC, que é a banca do concurso, que é a banca que, diga-se de passagem, é bem mais famosa. Eu gostaria que fosse a IESES, eu estou vendo que o pessoal acho que nunca fez concurso com a IESES porque não estou vendo nem gente falando que gosta e nem gente falando que não vai com a cara da banca também. Mas tudo bem, isso aqui é importante vocês terem em mente, esse aqui é um levantamento que o Direção fez para trazer para vocês, para que vocês entendam que a gente acredita que pode haver vagas para todos esses cargos, para todos esses cargos, analista, técnico e auxiliar. Estão perguntando sobre nível de escolaridade, vamos trazer essa informação para nível de escolaridade também, vamos trazer aqui nos próximos slides. Fiquem tranquilos.